Gente, estamos aqui no nosso segundo dia, acabamos de sair de casa, estamos indo tomar um café da manhã, acabei de ver que tinha um Starbucks há seis minutos e a gente está indo para lá. Tomou um café da manhã, de novo, café da manhã do almoço, olha as casinhas aí, Caroline, e aí 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 acabamos de subir aqui, quatro lances de escada, o metrô daqui não tem acessibilidade. E aí e aí ou seja, não tem acessibilidade, a gente tem que levar isso aqui no braço, você já virou também esse carrinho? e aí com duas crianças e a estação está caindo aos pedaços só as principais tem as principais tem algumas acessibilidade, mas não são todas a gente pegou, usou quatro vezes, duas vezes tinha, duas vezes não e aí o bagulho é louco mano e a gente está aqui ó em Mauá e aqui também ó dá uma olhadinha na linha do trem é em cima da rua ó tô com medo da pôr do meu celular que aí olha lá embaixo os carros passando, tá vendo? o bagulho é louco, a gente não pode ficar buscando aqui na beirada não tem vários loucos que empurra as pessoas nossa imagina você morar ali deve ser comercial né pra você nota de repúdio conseguimos pegar a estação de metrô limpíssima o trem limpo oi Merit olha aqui um elevador tá meu filho até dormiu de tão seguro que ele se sentiu não esse elevador que da hora não sei se vai dar pra mostrar né ele sobe na de água não que da hora velho não sei se vocês conseguiram ver mas ele sobe na de água subir no morro do Zaira vai Merri, vai ali agora faz, dá um sorriso dá um sorriso pro pai Mel, dá um sorriso pro pai ui, ui pede desculpa pra cidade de Nova York eu não falei que foi você você tava lá em casa reclamando falou que não queria voltar aqui eu não falei só volto se eu ficar hospedado na Trump Tower eu não reclamo de nada eu sempre sou a parte boa da viagem você tá da onde? tudo tá ótimo, tudo tá maravilhoso ui chega o Mel, só de perto da porta dá uma pegada na altura do prédio é? olha aqui que bonito gente infelizmente infelizmente a gente não pode subir lá mas a gente pode entrar ali a gente vai ali daqui a pouco porque primeiro a gente vai subir lá nesse pé vamos lá ah ah A CIDADE NO BRASIL A gente subiu do quarto andar para o centésimo em menos de um minuto, só que você nem sente, o elevador é muito, a entrada você passa por vários lugares com várias luzes, é bem legal, e agora a gente vai ver aqui a vista. Vai minha gordinha, vem bebê. Olha a estátua da liberdade. Olha aqui a espessura do rio. Não, mãe. É muito louca. Vamos mostrar aqui, olha. Não dá para vocês terem noção de quanto é alto. Sério. Ali ainda tem como você subir e meio que se pendurar. Mas aqui é muito alto. Muito. Aqui tem o piso, mas está fechado. Mas dá uma agonia de olhar também. Olha o tamanho do carro. Aqui tem isso. E aí? Mãe dá para fazer dentro. Olha aqui, B. B. O que você está fazendo aí? Filho. Olha o touro. Vem cá Espera aí, gente, o momento esperado liberou o vídeo Porém, todo mundo decidiu pisar lá ao mesmo tempo Dançar o break no chão Vamos dançar o break A gente tem gente ali, só sabe Falou como essa do senhor levantou O que você parou aí, cara? Tá uma agonia do caralho Não, eu não saí daí, tá bom? Saí daí, baby Vem, 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 você corre Corre, por favor, Kevin Rápido Me, eu não quero lá Olha aí, olha aí Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Vai Maria! Pula, 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 pula! Pula Maria! Pula, pula Maria! Oh, não! Olha aqui, olha aqui! Vem mostrar onde você está! Vem! Onde você está? Nós viemos agora comer um pedaço de pizza do tamanho da fatia. Olha aí, Carla. Essa empresa está pequena. Olha o tamanho dela. Olha o tamanho da mão. Olha o tamanho da fatia dela. A gente não fome, então não vem no peixe. Olha o tamanho da fatia. Olha o tamanho da fatia dela, olha o tamanho da fatia dela. Olha! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.